Bom dia, Leandro. Tudo bem? Leandro, realmente a informação procede, né? E em virtude de uma divergência da posição do Diretório Nacional e aqui do Diretório Municipal em São Bernardo, os componentes da Direção Municipal em São Bernardo decidiu fazer a renúncia, né? Fizemos a renúncia de todos os integrantes aí da Executiva e do Diretório do PSB de São Bernardo do Campo.